Esse grande jogo ontem contra a Ponte Preta e é claro que você no Paraná pode acompanhar Coritiba e Fluminense pelo Premier. Jogadores se cumprimentam agora no gramado. Vamos confirmar as escalações de Coritiba e de Fluminense começando pelo time da casa, começando pelo Coritiba. Vanderlei o goleiro número 1. Lateral direita, Vitor Ferraz é o número 2. Leandro Almeida é o número 44. Chico tem o número 25. Estreante Diogo, número 36. Júnior Urso faz a proteção com a 23. Gil tem a número 8. Robinho joga com a 20, Botinelli ainda não está pronto para ser titular. O craque Alex é o número 10. Na frente a velocidade, o talento de Rabinha. O oportunismo de David. Essa é a escalação do Coritiba. Vamos agora ao Fluminense. Ricardo Berna é o goleiro número 1. Wellington Silva joga com a 25. Lateral direito. Gunn de novo titular, número 3. Digão é o número 13. Na lateral esquerda, Carlinhos é o 6. Edinho faz a proteção, homem de confiança de Abel. Diguinho mais uma vez titular no lugar de Jean, que está na seleção brasileira. Wagner é o número 19. Heiner joga com a 22. O homem mais centralizado é Samuel com a 31. E Rafael Sobbs jogando com a número 23. Essa é a escalação do Fluminense de Abel Braga. Confirmamos as escalações do Curitiba e do Fluminense. O juiz confere os últimos detalhes. Você é ligado no Sport TV em HD em alta definição. É um jogo que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro. Elvo Rezende é o juiz. Christian Sorens. Gesmar de Paula e de Mundo do Nascimento. E Braulio Machado formam a equipe de arbitragem. Abel e Lincoln. Abel cumprimentando os experientes do time do Curitiba. Sem Fred, Edinho, Catão. Victor Ferrazio, lateral direito do Curitiba. Vamos para o jogo. O Fluminense, você viu o Wagner falando. O Fluminense fala em jogar por uma bola. E o Abel falou ao longo da semana que foi fundamental para o título do Fluminense no ano passado vencer como visitante. Está bonita a festa da torcida do Curitiba. Ricardo Perna tem propostas. Pode deixar o Fluminense. Teria propostas do Vitória e do Vasco. São dois times interessados no goleiro reserva do Fluminense, Ricardo Berna. Vamos agora para o primeiro tempo. Saída do Fluminense. Rafinha. Amarra ali a chuteira. O juiz zero cronômetro. Vamos para o início do primeiro tempo. Onde teremos um minuto de silêncio aqui em Curitiba. Em homenagem póstuma a Gilberto Coelho, ex-diretor técnico da CBF. Rapita o juiz. Saída do Fluminense. Vamos para o primeiro tempo. Bola tocada atrás para Digão. O Fluminense tem jogada ensaiada. Vai tentar o lançamento para o Gunn lá na frente. Uma jogada treinada pelo Fluminense, mas que até hoje não deu resultado esse chutão para o Gunn. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Bonito drible. Wagner na entrada da grande área. Tentou o toque ali para o Samuel. Carlinhos ficou parado. Vitor Ferraz ganha. Manda para frente. Bola caiu no pé do craque Alex. Carlinhos. Vitor Ferraz. A bola mais uma vez é do Fluminense de Edinho. Bola tocada aqui atrás para Gunn. Ele tem o Wellington pedindo na direita. Tentou um lançamento para ninguém. Absoluto na jogada. Vitor Ferraz. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Bola tocada para Leandro Almeida. Chico. Emerson está se preparando para voltar. Diz que volta depois da paralisação da Copa das Confederações. Isso. Nessa semana ele iniciou os treinamentos com bola. Mas ainda falta acondicionamento físico. Isso só deve acontecer mesmo depois da parada para a Copa das Confederações. Robinho volta a jogada de muito longe. Chamando o goleiro Vanderlei. Temos um minuto no primeiro tempo. Fluminense adianta a marcação. Marca no campo do Curitiba. Leandro Almeida. Faz o lançamento. Bola está longa demais. Está muito mais para o Digão. E o Digão por via das dúvidas toca para o lado. Digão, zagueiro artilheiro. Fez dois gols contra o Criciúma na última rodada. Vitor Ferraz. Curitiba tenta o seu primeiro ataque. Vitor, lindo drible. Deixou de calcanhar. Deixou na boa. Gil. Encarna a marcação. Faz o cruzamento. Bola fechada. Berna ficou esperando. Digão tirou. Aí o zagueiro Digão. Ganhou a posição do Leandro Eusébio. Primeiro ganhou a posição do Gun. E agora o Gun voltou no lugar do Leandro Eusébio. Canta alto. Canta bonito o torcedor do Curitiba. Caiu o Gun. Você viu o Gun, viu o Chico? Alex. Boa cobrança dentro da grande área. Desarme preciso. Rafael Sobis deu uma bronca na zaga. Me pareceu escanteio. Marcado o tiro de meta para Ricardo Berna. Olha aí a bronca do Sobis. O Vitor Ferraz entrou livre. Você ligado no Sport TV acompanhando todas as emoções do Campeonato Brasileiro. Bonita essa imagem do Couto Pereira. Carlinhos tocou de cabeça para o meio. Passou pelo Júnior Urso. Reiner faz o toque. Diguinho. Tentou passar no meio de dois. Acabou perdendo a bola. Gira com categoria Robinho. Toca na frente. Rafinha. Procura alguém. Puxa a jogada aqui para a direita. Vitor Ferraz. A ligação à distância. Alex pediu o nome. O juiz da troca. O juiz tirou a bola do Alex. Para desespero do torcedor do Curitiba. Nesse lance o juiz não só participou da jogada como tirou. Virou defensor do Fluminense. Virada de jogo na esquerda para Wagner. Um lance impressionante. Oh, juizão. Agora ele marcou o toque de mão do Wagner. Deu uma compensada, Lédio. Três minutos. Ele já se enrolou três vezes. Três minutos. Está com uma média boa. Mas não pegou no braço de jeito nenhum. Ele agora claramente para compensar. Olha. Correndo na diagonal. Está brigando com Edinho ali pela posição de volante do Fluminense. Foi a questão do escanteio a favor do Curitiba. Que aí deu tiro de merda. Depois, trabalhando como zagueiro do Fluminense. E agora a mão na bola do Wagner que não aconteceu. Tudo em três minutos. Ah, pegou no... Ele compensou. Compensou descaradamente. Porque pegou no peito do Wagner. David. Zero Curitiba, zero Fluminense. Robinho tocou. Sobrou mais uma vez. Ficou na entrada da grande área. Acabou perdendo a bola ali o Júnior Urso. Rainer. Falta no Rainer. Carrinho. A bola já tinha saído. O Júnior Urso fez uma falta absolutamente desnecessária. A bola já estava a um metro do Rainer. Lembrando mais uma vez. Quem vencer o jogo de hoje será líder do Campeonato Brasileiro. No momento, o Curitiba é o décimo primeiro. Pode passar para a primeira posição. Wagner. Digão. Gun. Wellington Silva. Bola tocada no meio para Edinho. Tem muito espaço o volante do Fluminense. Lá vem Edinho. Arrisca o chute. De longe. Sport TV. O canal campeão. Drama. Imagina a festa. O Fluminense pretende ficar com 100% de aproveitamento até a parada do Campeonato Brasileiro para a Copa das Confederações. O Fluminense tem dois jogos. Teve um jogo adiado fora da Portuguesa. Venceu o Atlético Paranaense. E que se uma. O Fluminense em três jogos tem uma vitória sobre o grande Atlético Mineiro. Dois empates contra Bahia e Goiás. Rafinha. Acabou o campo para ele. A Gazeta do Povo hoje, o jornal aqui do Estado do Paraná, traz uma matéria excelente, né? Que o Rafinha, desde que ele estreou no Curitiba, ele tem 85... Vou dar um número exato aqui. 85,4% de aproveitamento no Couto Pereira. O time cresce com ele demais quando ele está em campo. O Rafinha, por exemplo, foi tetracampeão paranaense nesses títulos consecutivos, estando presente em todas as finais pelo Curitiba. Falta marcada no David, falta do Rainer. Júnior Urso. Gil. Levanta a cabeça, procura alguém. Alex. De novo Gil. Faz o lançamento à frente. Bola tirada de cabeça na direção do Diguinho. Samuel. Sobra de Júnior Urso, sobra do Curitiba. Gil. Passa aqui pela direita o Vitor Ferraz. David saindo da grande área. Acabou não conseguindo a tabela, sobra do Fluminense e de Wagner. Tem lançamento para Samuel. Samuel pediu uma falta. Sobrou com o Chico. Alex. Boa bola na esquerda. O Diogo fez a ultrapassagem. Pediu. Rafinha toca com o Diogo, com o estreante. Jogador de 20 anos e já um tanto rodado. Júnior Urso. Já passou por seis times na carreira. Aos 20 anos. Sete minutos, primeiro tempo aqui em Curitiba. Vitor Ferraz. Zero Curitiba, zero Fluminense. Ótima bola do David na direita. Alex pede o cruzamento. Rafinha também. Cortou Gil. Cortou para o meio. Tem cruzamento. Bola baixa demais. Tirou Edinho. Aí Ricardo Berna orientando a defesa. Berna chegou ao Fluminense em 2005. Foi titular muito pouco tempo. Ele terminou o título brasileiro de 2010 como campeão. E como titular. Aliás fez uma parte taça contra o Internacional no Beira Rio. No empate por zero a zero. Cruzamento sai do gol Ricardo Berna. Tira de soco. Gil. Bola acabou passando por ele. Sobra do Curitiba mais uma vez. O Curitiba permanece no ataque. Robinho. Tem cruzamento. Passou pelo David. Bola tirada de cabeça. O Curitiba adianta seus jogadores. Júnior Urso. Diogo. Último toque foi do Wellington Silva. Júnior Urso. Voltando a jogada com o Diogo. Bola longa demais. Bola para o Fluminense. O juiz deu bola para o Curitiba. Alex. Que categoria. O toque para o David. Alex caiu. Pediu uma falta. Falta marcada. Falta muito perigosa no craque Alex. Alex. A deixada desmarcou o David. Os jogadores do Fluminense estão reclamando não da falta no Alex. Mas da bola que saiu pelo lado que ele deu lateral para o Curitiba e não para o Fluminense. Começa extremamente enrolado o juiz Lédio. Está enrolado. Agora o outro detalhe do time do Curitiba. David saindo muito da área. Trabalhando como pivô. E trabalhando também na armação das jogadas. Puxando sempre a marcação do zagueiro do Fluminense. A falta houve. A falta é flagrante. A falta do Gun é óbvia. A lente de aumento traz a falta. Os jogadores do Fluminense estavam reclamando do lateral. Se de fato ele errou seria a terceira inversão. E nós temos nove minutos no primeiro tempo. Alex é especialista em bolas paradas. Pode ser um grande momento para o Curitiba com o craque Alex. Veja o torcedor. Numa tremenda expectativa. Perna coloca quatro na barreira. O Robinho está dizendo que a barreira já andou muito. Autoriza o juiz. Alex contra Berna. Alex bateu. Ricardo Berna. Defende Berna. Wagner manda para frente. O Fluminense está todo recuado. E sai no contra-ataque agora. Boa bola. Para o Samuel. Botou na frente. Caiu. Pediu a falta. O juiz demora. Marca. Se ele deu a falta, ele tem que dar o amarelo. Eu quero uma falta para parar o contra-ataque. A falta foi do Diogo. O Fluminense faz a pressão pelo cartão amarelo para o Diogo. E LED, o que está acontecendo é que todos os jogadores estão pressionando agora. Ele já perdeu o controle do jogo. Dos dois lados. Berna defendendo a falta de Alex. Por um outro ângulo para você. Ótima cobrança. Bonita defesa de Ricardo Berna. Esse é o Brasileirão 2013. Zero Curitiba, zero Fluminense aqui no Couto Pereira. Mandou voltar a cobrança. De novo, a cobrança de Alex para a defesa de Ricardo Berna. Mais um ângulo. E o juiz se posiciona. Falta a favor do Fluminense. Wagner na cobrança. Ele faz o cruzamento para a área. Bola fechada. O toque de cabeça para fora do Samuel. Samuel cabeceando para fora. Tiro de meta apenas para Vanderlei. Olha o Alex. Alex veio para cima. Não aliviou. Lédio, isso com 10 minutos de jogo. Os dois times já notaram que o Ape está inseguro. Que o Ape está invertendo jogadas. Está tenso, parece nervoso. Os dois times tentam aí tomar conta da partida. Se não, esse início do Brasileirão, em termos de nível de arbitragem, está muito ruim. Rainer perdeu. Grande jogada do Robinho. Faz o toque. Lá vem Rafinha. Do jeito que ele gosta. Lá vem o Curitiba. Robinho pediu devolução. Rafinha levantou a cabeça. Alex se posicionou. Tem cruzamento para o David. Diogo. A torcida do Curitiba canta sem parar. Robinho faz o lançamento para o Diogo dentro da área. Bateu para o meio. Carlinhos salvou. Antes do David, Carlinhos tocando para trás. Veja de novo a jogada do estreante Diogo. Carlinhos. Tirando do David. O David estava um pouco adiantado. Teria que voltar para tentar dominar a bola. Mas o Carlinhos chutou para trás. Mais um escanteio para o Curitiba. Chico e David se movimentam. Tem cruzamento. Bola na entrada da pequena área. E o juiz dá a falta a favor do Fluminense. Vamos confirmar para você as opções no banco do Curitiba. Banco do Curitiba com jogadores de muita experiência como Botinelli, Lincoln, Everton Costa está voltando de lesão. William Scudero. O amigo do Gun. O Pereira. Bom, foi essa brincadeira porque quando jogava no Argentinos Júniors, jogou contra o Fluminense na Libertadores da América de 2011 e saiu no tapo ali com o Gun no fim do jogo. Led e eu estávamos lá. Brigou todo mundo por causa dessa confusão entre os dois. Bola para o Fluminense. Abel e Marquinhos, os dois treinadores. Wagner tentou passar no meio de três. Conseguiu o Diquinho. Sport TV, o canal campeão. Vivo, seleção, cobertura, qualidade e torcida. Tem tudo aqui. Está jogando o Fluminense pela direita com o Wellington Silva. Você é ligado no Sport TV sempre com transmissões especiais. Todo o clima, as informações antes, durante, depois dos jogos. Depois do jogo, Carlos Eduardo Lino apresenta o Sport TV News com vestiários às entrevistas. Por enquanto, o Coritiba zero, o Fluminense também zero. Wellington Silva. Edinho. Gira, procura alguém e acha o Carlinhos. Wagner se desloca. Wagner se desloca, pede. Carlinhos. Passou no meio de dois. Caiu, chamou uma falta. Agora o Coritiba pode ter um contra-ataque perigoso. Rafinha. Faz o lançamento para o Alex. Chegou na bola, perdeu um pouco de ângulo, voltou o lance. Bola chega aqui no meio. Rafinha. Procura alguém. Procura Alex. Procura o maestro. Ótima bola por baixo. Gol! É do Coritiba! Robinho! Alex, o maestro, achou um passe espetacular para Robinho. Que bola do Alex. Deixou o Robinho cara a cara. Robinho! Um para o Coritiba. Zero para o Fluminense. O momento do craque Lédio Carmona. Entre os dois jogadores que o marcavam. A bola foi exatamente entre os dois. A projeção do Robinho e o toque perfeito na saída do Ricardo Berra. Está jogando muito bem o Alex. Está sem marcação, está distribuindo o jogo. Dando ritmo ao time do Coritiba. Jogando pelo lado direito. Está muito bem o Alex no jogo. Está bonita a festa da torcida. Tem lançamento à frente. No momento temos um novo líder no campeonato brasileiro. Com esse resultado o Coritiba vai saltando da 11ª para a 1ª colocação. É isso mesmo. É impressionante. Sai da 2ª página da nossa classificação para a liderança daqui a pouquinho. A classificação do Brasileirão para você. Wagner. Faz a proteção. Cai na jogada com o Júnior Urso. Falta marcada a favor do Fluminense. Wagner dá uma bronca no juiz. E temos o Coritiba e o Fluminense jogando aqui em Curitiba. Três anos e meio depois daquele jogo dramático do dia 6 de dezembro de 2009. Quando o time de guerreiros do Fluminense se salvou, permaneceu na 1ª divisão e o Coritiba foi rebaixado. Um momento dramático da história do Coritiba e um momento muito especial da história do Fluminense. Quando salvou de um rebaixamento parecia óbvio. O Fluminense tinha 98% de chances de cair para a 2ª divisão. Primeiro tempo 17 minutos. Robinho fez o gol do jogo. Gunn está pedindo a bola. Tem cruzamento para a entrada da pequena área para o Samuel. E a escanteio para o Fluminense de Gunn. Alex dá um passe espetacular para o gol do Robson. Alex que está com 35 anos e está atrás de uma marca pessoal. atrás do gol de número 400 na carreira. Ele que está atrás dessa marca desde a final do Campeonato Paranaense disse que vai tentar hoje, viu Luiz? É escanteio para o Fluminense. Cobrança fechada. Vanderlei saiu do gol. Robinho tocou de cabeça para o Rafinha. A bola não chega nele porque o Reiner sempre se joga nas bolas. É impressionante a entrega do Reiner. Wagner caiu. Pediu uma falta. Vanderlei sai do gol. Mas o Coritiba é melhor nesse início porque joga bem no meio para frente. Jogando muito bem no meio para frente. A entrada ali do Rafinha em cima do Wagner. Rafinha bem no jogo. O Robinho também. O Alex só na distribuição do espaço. Parece agora ter batido na mão do Gunn. O Ape parou a jogar. Torcida do Coritiba pede um cartão amarelo. E pelo lado do Fluminense, o Abel Braga pede toda hora para explorar o lado esquerdo. Principalmente o Carlinhos. Pegou ali no braço. Pegou no braço, mas... Alex faz o lançamento. Bola na direção do David. Olha a sobra na entrada da área que fura. A questão do amarelo ali naquele lance ali, eu acho que seria demais. Ele estava com os braços para trás, não é? Exatamente. Mas que pegou, pegou. Aí intercepta a trajetória da bola. E o Fluminense tenta explorar os contra-ataques. O Fluminense não está tão fechado, tão trancado, não. Tenta sair no contra-ataque. O problema é que o Curitiba está aqui em bloco. Ataca com muita gente. E o Fluminense tem que estabelecer uma marcação. Pode não ser uma marcação especial, mas alguém tem que acompanhar o Alex. Está distribuindo o jogo. Diguinho. Sombra fica com o Robinho, fica com o Curitiba. Temos 19 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui no Couto Pereira. Wagner. Dois dribles. Na raça, na vontade. Faz lançamento no meio para o Samuel. Ficou fácil ali para o Leandro Almeida. Sai jogando Gil. Tocou no meio. A bola chega. Chega no Alex. Lançamento para o David. No mano a mano. David contra a Gun. Alex pede a devolução na entrada da área. David protege. Volta o lance. Um para o Curitiba. Zero para o Fluminense. Vitor Ferraz. Rafinha. Cruzamento ruim. Embaixo. Sport TV. O canal campeão. Caixa. Mais de 60 mil pontos de atendimento. Vitor Ferraz. Fazendo fila. Grande jogada. Lance bonito. Vitor. Voltou. Conseguiu o cruzamento. Lá vem o Curitiba. Bola para trás. Para o Robinho. Para fora. Quase o segundo. De uma jogada muito bem trabalhada. O David ajeitou de cabeça para trás. Veja. A jogada começou com o Vitor Ferraz fazendo fila. Sobe e fica. Ele acredita. Volta o lance. O cruzamento do Gil. David ajeitou para trás. Robinho bateu. Tiro de meta. Jogadaço. Porque o Curitiba trabalha bem a bola. Não rifa a bola. Não força o passe. Se não der. O Vitor Ferraz tentou entrar na área. Não deu. Ele voltou com a bola. Até chegar no David. Lá na segunda trave. De novo. Sem marcação. O Fluminense está marcando muito mal no jogo. Digão. E o Fluminense rifa muitas bolas para o Samuel. É o contrário. O Fluminense rifa a bola. O Curitiba trabalha. Chegamos a 21 minutos. Rafael Sobes. Wagner. Rafael Sobes. Saiu a tabela. Bom lance. Wagner. Samuel perde o cruzamento. O cruzamento passa pelo Samuel. Chega no Wellington. Na entrada da grande área. Driblou. Wellington Silva bateu. Fala travado. Na hora do chute. E é escanteio para o Fluminense. Vamos trazer para você rapidinho a classificação. O Curitiba. Com essa vitória. Com o gol do Robinho. O Curitiba vai chegando a primeira colocação no campeonato brasileiro. Campeonato extremamente embolado. Curitiba. Cruzeiro. São Paulo. Vitória. Grêmio. Botafogo. Bahia. O Fluminense no momento é um oitavo. Wagner chega para bater o escanteio. Dicão fez dois gols de cabeça na última rodada. Gull também especialista no jogo aéreo. Wagner faz o cruzamento para o Carlinhos. Gol. É do Fluminense. Carlinhos de cabeça. Em outra jogada treinada. Carlinhos fica na primeira trave. Se antecipa a marcação. Carlinhos empata o jogo em Curitiba. Carlinhos de cabeça. Um para o Curitiba. Um para o Fluminense. Carlinhos na primeira trave. Tudo igual. Lédio. Uma jogada que o Abel tem insistido muito. Essa cabeçada do Carlinhos. Carlinhos aparecendo como elemento surpreso na primeira trave. Tem se repetido dessa vez. Encaixou. 1,75m. Acabeceu muito bem. Vive uma grande fase o Carlinhos. Grande momento. Pode estar saindo. O Galatasaray está muito interessado no Carlinhos. 1 a 1. Jogo bom. Daqui a pouquinho a gente traz a classificação atualizada. Muda a classificação. Victor Ferraz. Quem vencer eu lembro sempre. Quem vencer será o líder do campeonato brasileiro. Sendo que o Fluminense tem um jogo a menos. Tem uma partida adiada com a portuguesa quando estava jogando a Libertadores. Carlinhos. O Cruzeiro volta a ser líder do campeonato brasileiro. O Cruzeiro volta a ser líder do campeonato brasileiro. TV News com o Carlos Eduardo Lino. E o Brasil faz o seu último teste antes da Copa das Confederações contra a França. O Sport TV, é claro, vai mostrar esse grande jogo para você. Brasil-França direto de Porto Alegre a partir de 3h15 da tarde. O jogo é no domingo. Canta agora a torcida do Fluminense. Wagner. Edinho. Tem algum espaço e tem o Wellington livre na direita. Boa bola para o Wellington Silva. Chega agora a marcação do Diogo. O Wellington faz o cruzamento, a bola não chega no Samuel. E agora o Curitiba busca uma resposta. Com o Alex. Traz com ele a marcação do Diguinho. Diguinho fez a falta. Falta dura. Diguinho derrubando o Alex. Amarelo para o Diguinho. Foi direto nas pernas do Alex para matar a jogada. Agora acertou. Aliás, o jogo deu uma baixada de bola. Depois daqueles primeiros 10 minutos, com muitos erros de arbitragem. Dois gols, um jogo mais tranquilo. Um para o Curitiba, um para o Fluminense. Bola tocada para Vitor Ferraz. Você está ligado no início apenas do Campeonato Brasileiro. 38 rodadas. O Sport TV trazendo todas para você. Com transmissões especiais em alta definição. Diguinho. Rafael Sobbs pede. Sai para o jogo Fluminense. Rainer. Está no meio. A bola vem no Edinho. Agora sim chega no Rainer. Wellington Silva. Wellington Silva veio do Flamengo para o Fluminense. Está voltando de uma fratura no pé. Faz o toque para o Samuel. Tentou a tabela. Rainer vem atrás da bola. Chega Rainer. Ele acredita em todas. Ótima bola na esquerda para Rafael Sobbs. Lá vem o Fluminense. Sobbs levanta a cabeça. Procura alguém para o cruzamento. Volta o lance. Rainer na entrada da área. Wagner. Diguinho. Vai para Carlinhos. Tem muito espaço pela esquerda do Carlinhos. Faz o cruzamento. Olha o gol do Fluminense. Vanderlei pegou. Cabeçada na entrada da pequena área. Vanderlei defende a bola que foi cabeceada para o chão. Carlinhos faz o cruzamento. Wagner de cabeça. Vanderlei. Uma defesa difícil. Uma boa cabeçada. Uma defesa difícil para o Vanderlei. O Fluminense cresce no jogo porque passou a tocar a bola. Para se movimentar mais. Não fazia tanta ligação direta. Não rifar o passo. Conseguiu equilibrar o jogo. Combrança de escanteio para o Rainer. Ele domina na entrada da área. Tem cruzamento. Vanderlei tira de soco. Tira para a entrada da grande área. Acha o peito do David. Alex. Esse é Gil. 1 a 1. Curitiba e Fluminense. De novo Gil. Digão. Heiner. Edinho. Wagner. Avança pela esquerda. Toca com o Carlinhos. Ótima devolução para o Wagner dentro da grande área. Girou. Protegeu. Rafael Sobis. Ganha o escanteio. Fluminense. Como o Lédio Carmona falou. Vem no toque de bola. E começa a levar perigo. Exatamente. E tem muito espaço para os dois lados. Os dois volantes de cada lado dão muito espaço. Eles marcam a distância. E os meios e os atacantes ficam com muito espaço para conseguir trabalhar a bola e avançar. Escanteio para o Fluminense. Combrança na entrada da pequena área. David tirou de cabeça. Bola para Diogo. Alex. Diguinho. Wagner. Carlinhos. Wagner. Troca a passe de Fluminense. Fluminense tenta valorizar agora a posse de bola. Tenta ficar com a bola no pé. Ano passado no título o Fluminense foi um time cirúrgico para muitos. O Fluminense faz agora exatamente o que o Wagner disse ao Rafael de Angelo antes do jogo. Queria tocar a bola e esperar por uma bola. Já teve uma bola na bola parada. Empatou o jogo. Agora volta a tocar a bola com calma. Estamos esperando mais um momento certo para dar o bote no Curitiba. E o Curitiba continua com a posse de bola, mas agora um pouquinho mais assustado com o jogo. Sem tanta liberdade, sem tanta paciência para gerar a bola. Gil. Ano passado aqui no Conto Pereira, o Fluminense venceu por 2 a 0. Pereira fez contra e Fred marcou o segundo. Diguinho. Rainer. Rainer cai. Chama a falta. Falta marcada. Vem aí cartão amarelo. Robinho parou o lance. Assim como o Diguinho, o Robinho recebe um cartão amarelo. 29 minutos. Primeiro tempo de jogo. E a sexta-feira do Sport TV terá uma grande cobertura das eliminatórias para a Copa do Mundo. Um dos grandes jogos será Argentina e Colômbia. Sobes, pedala, dribla na linha de fundo. Travado pelo Junior Urso. Jogaço Argentina e Colômbia direto de Buenos Aires com a equipe do Canal Campeão presente. Argentina e Colômbia. 6h45 para você na sexta-feira. Mais um escanteio para o Fluminense. Cun e Digão estão na grande área. O cruzamento. Vanderlei sai do gol. Tira de soco. Tira bem. O Coritiba tenta botar velocidade. O Reiner se joga na bola. Gum de cabeça. Wagner. Edinho. Chutão na direção do Samuel. Samuel e Chico. Chico para trás. Pede em relação à escalação do Fluminense. Rafael Sobes viveu um grande momento. Esse ano jogando no lugar do Fred, como homem centralizado. Com a saída de Wellington Ney para o Shakhtar Donetsk, ele volta a jogar como atacante pela esquerda. Ele vive um bom momento. Ele se lesionou na reta final da Libertadores e fez falta ao Fluminense. Mas é um jogador muito importante. Jogador decisivo. Jogador que cresce na hora certa. Acho que é um jogador que tem muito a dar ao Fluminense ainda. Samuel é uma opção. Uma opção de banco. Jogador com boa presença na área. Acho que é um jogador que pode ser útil também ao Fluminense. Mas eu gosto muito do momento do Rafael Sobes. David. Como o Lédio falou, saindo da grande área. Urso. Perde a bola. Olha o Sobes aí. Lédio acabou de falar dele. O Júnior Urso é um perigo com a bola. E ganhou a condição de titular. William, jogador revelado nas categorias de base do Curitiba, que foi titular nos últimos dois anos pelo time, está no banco. A fase do William deve ser muito ruim. Porque, tecnicamente, ele é muito melhor que o Júnior Urso. Diogo. Alex. Diogo. Rafinha está bem aberto na esquerda. Robinho acompanha pelo meio. Bola tocada para Robinho. Nas costas da marcação. Ele chega em linha de fundo. David espera o cruzamento. Tem cruzamento que para no GUM. Muita velocidade no Sport TV. São os treinos livres da Fórmula 1 para o GP do Canadá. Sexta, às 11 da manhã. Acabou adiantando demais. Acabou perdendo a bola ali o Gil. Vitor Ferraz. Olha o Rainer. Olha o Rainer com a roubada. É do jeito que ele sabe. É impressionante como o Rainer tem velocidade e acredita em todas. A bola mal atravessada pelo Júnior Urso. Fica caído. O Rainer, o juiz, entendeu que não houve falta. Que foi jogada legal. De ombro, está caído o jogador do Fluminense. Rainer veio do Náutico. A gente falava que o Diogo era um jogador muito rodado. O Rainer também já passou por oito clubes na carreira. Vamos ver se houve ou não a falta. Primeiro a roubada. Ele vem com a bola dominada. Chico. Houve um empurrão ou foi ombro, Led? Eu achei ombro. O Chico é mais forte que ele. Ele faz uma carga em cima do Rainer. Agora por esse ângulo me pareceu um empurrão. Da primeira vez eu achei que tinha sido um lance normal. Agora já pareceu configurado um empurrão. Mas aquela falta que é muito mais critério do ato. Vai muito mais do critério. Para mim pareceu que ele vai direto no corpo do Rainer. E o técnico Marquinhos Santos aproveitou essa parada e adivinha. Chamou quem para dar uma bronca? Júnior Urso. Chegamos a 33 minutos no primeiro tempo. Chico. Diogo. Passe errado. Ótimo corte do Diguinho. Lá vem o Fluminense buscando a virada. Tem a marcação do Júnior Urso. Caiu o Diguinho. Se levantou. O Urso chega chutando bola. Diguinho. Falta do Diguinho. Falta a favor do Curitiba. Segurou a bola ali o Diguinho. Gil. Alex. Vitor Ferraz. Por ser ligado no Campeonato Brasileiro. Quem vencer hoje? Se tivermos um vencedor hoje, teremos um novo líder. No momento, o Cruzeiro vem na primeira posição do Campeonato. Rafinha no cruzamento. Bola fechada de Gão. Olha o Alex chegando. Edinho faz o corte. Acabou não saindo. David. Tem cruzamento para a entrada da pequena área. Sobra. Urso. Perdeu mais uma. Rafael Sobis. Torcida começa a ficar impaciente com o Júnior Urso. Sobis. Sobis na briga. Caiu. Falta em Rafael Sobis. Rafael Sobis terminou o Campeonato Brasileiro de 2011 como titular. Vivendo um bom momento. Perdeu a posição ano passado para o Wellington. Nem negociado com o Shakhtar Donetsk. Vai fazer falta, Lédio? Vai fazer falta o Wellington de 2012. De 2013 não vivia uma grande fase não. Muito pelo contrário. A fase não era legal. Muito irregular. Não conseguia dar sequência de jogadas. Aqueles espetáculos lá o Wellington de 2012. Sem dúvida nenhuma. Carlinhos. O Fluminense se admite perder três jogadores. Rodrigo Caetano falou em três negociações. E o Abel falou em quatro ou cinco contratações. Já o Coritiba está atrás do Neto Berola. Amanhã tem reunião entre o empresário do atleta e o departamento de futebol do Atlético Mineiro para definir se o atacante vem para o Coritiba. Já tem proposta. Aliás, a proposta da portuguesa atrapalhou antes. Parece que agora o Neto Berola vem. Olha o Wagner na entrada da área. Bateu por baixo. É escanteio. O Vanderlei pegou. Wagner finaliza por baixo. É escanteio para o Fluminense. Veja a jogada. O Wellington tocando. Boa bola. Categoria. O giro de primeira do Wagner para a defesa no canto. Defesa difícil do Vanderlei. É escanteio para o Fluminense. O Fluminense já finalizou seis vezes no primeiro tempo. O dobro de finalizações do Coritiba. São números da transmissão especial do esporte. É escanteio para o Fluminense. De cão e cunha a grande área mais uma vez. Carlinhos fez de cabeça o gol de empate. Tem cruzamento. Bola fechada. Tentou. Olímpico. Tentou. Olímpico, Wagner. Tentou direto. Veja aí. Tentou para o gol. E levou ao perigo porque o Gil quase atrapalhou o Vanderlei. Mais um escanteio para o Fluminense. Wagner faz o cruzamento. O Vanderlei na pequena área. Lá vem a tentativa do Fluminense com o Gun. Caiu. Bola dividida. Está valendo. Falta do Gun. O Gun reclama ali. Falta marcada. Vamos dar uma olhada nas opções do Abel no banco do Fluminense. Clever é o goleiro. Número 33. Muito elogiado pelo Abel. O Fluminense tem o Biru Biru hoje no banco. Tem o Thiago Neves no banco. E o Bruno, que era titular, está no banco. São boas opções? São boas opções. O Bruno estava numa situação, numa zona de conforto muito conveniente. Ele precisava levar um susto. Perder o lugar. Estava muito tranquilo na posição, muito absoluto. Ele não estava jogando tanto. Acho que foi bom tirar um pouco o Bruno do time. Botar o Ayrton Silva. Está fazendo um bom jogo. O Biru Biru é uma aposta da base do Fluminense. E o Thiago Neves precisa de mais ritmo de jogo. Eu pensei, sinceramente, que ele começaria o jogo no lugar do Samuel. E, com isso, o Sobbs jogaria centralizado. Rafael Sobbs. Tenta jogar daqui pela esquerda. Achou boa bola. Para o Edinho. Para o Sobbs. O torcedor do Curitiba se desespera com esse toque de bola do Fluminense. O jogo começou melhor para o Curitiba. E, nesse momento, é bem melhor para o Fluminense. Porque o Fluminense faz exatamente o que o Curitiba faz no início. Tocava bem a bola. Toca bem a bola. Se movimenta. Faz deslocamentos. E foge o tempo inteiro da marcação do Curitiba, que é falha. Principalmente com o Júnior Urso, que não consegue acertar seu posicionamento em campo. Vai ao Curitiba. Rafinha. Tocando com o Diogo. Cruzamento para a entrada da área. Alex. Wellington. Diguinho começou a acompanhar mais o Alex também. Alex ficou sem tanto espaço para jogar. Rainer tocou na bola. Ela sobra com o Wanderlei. Fica sentindo um ombro, Rainer. Levou uma trombada, de fato, ali. Mas foi um lance legal. 38 minutos no primeiro tempo. Você acompanha do Campeonato Brasileiro. Estamos fechando a rodada. Tivemos nove jogos ontem. E esse jogo entre Curitiba e Fluminense fecha a rodada. Lembrando que o Fluminense está fazendo o seu terceiro jogo no campeonato. Porque a partida contra a portuguesa foi adiada. Carlinhos fez o gol do Fluminense. O gol do Curitiba foi de Robinho. Numa linda jogada do craque Alex. Acorda a torcida do Curitiba. Leandro Almeida. Vai para Vitor Ferraz. Você ligado no Sport TV com todas as informações antes, durante e depois dos jogos. Daqui a pouco, as notícias da seleção brasileira no nosso intervalo campeão. Felipe Diniz está em Goiânia. Bola tocada atrás. Tem espaço o Leandro Almeida. Chico ou Emerson, Lédio Carmona? O Emerson em forma, com ritmo de jogo. Sem dúvida nenhuma, o Emerson. Jogada bem trabalhada. Robinho. Grande lance para o Rafinha. Na entrada da área. Tem cruzamento na direção do David. Digão tirou. Sobra do Gil. Lá vem Curitiba. Gil. Cruzamento. Mais uma vez. O Curitiba tenta no jogo aéreo. Sobra de Vitor Ferraz. Um para o Curitiba. Um para o Fluminense. Falei da vitória do Fluminense ano passado aqui por 2 a 0. O Fluminense venceu também com o mando de campo. Portanto, o Fluminense fez 6 pontos ano passado em cima do Curitiba no Brasileirão. Chico. Brasileirão, 40 minutos, primeiro tempo de jogo. Você acompanhando em HD, em alta definição, Curitiba e Fluminense. Gil. Faz o cruzamento na segunda trave. Tentativa do Rafinha. Sobra do Fluminense. Tem lançamento para Samuel. Consegue o domínio. Samuel renovou o seu contrato. Estendeu o seu contrato com o Fluminense até o fim de 2015. Lindo toque de calcanhar. Para o Diogo. A marcação é do Rainer. Ganha Rainer. Protege. Divide. Sport TV. O canal campeão. Dove Mancare. Protege sem irritar sua pele. Veja aí o torcedor. Está bonito, Couto Pereira. Torcida empolgada. Uma torcida bonita, barulhenta. Bola tocada. Chegou no Sobis. Do jeito que ele gosta. Rafael Sobis puxou para a entrada da área. Boa bola. Samuel ajeitou. Bateu para o gol. Defendeu. Vanderlei. Olha a bola que o Fluminense tanto busca. Nas costas do Vitor Ferraz. Estava dormindo na marcação. E a jogada foi toda nas costas do Vitor Ferraz. Ótimo contra-ataque do Fluminense. Um a um. Lembrando que o Denis e o Júlio César estão no departamento médico com problemas na coxa. A gente já falou da situação do Emerson. Todo o clima. As informações do gramado com o Nadia Mawad e com o Rafael De Angeli. Comentários de Lede Carmona. A posse de bola do Fluminense de Samuel. E tem o Queirson que foi contratado no ano passado. Voltou. Se lesionou. E também é outro jogador que só deve voltar depois da parada para a Copa das Confederações. Carreira do Queirson depois que saiu do Palmeiras. 41 minutos. Primeiro tempo de jogo. Vou ser ligado nas emoções do Brasileirão. Depois do jogo. Carlos Eduardo Lino apresenta o Sport TV News. Urso. Alex. O Coritiba tem treinado muito. O Júnior Urso saindo com o elemento surpreso. O Gil. Os volantes saem tentando surpreender. Está dando certo com o Gil. Com o Júnior Urso não. Rafinha. Avança com a bola dominada. Pelo meio. O que acaba facilitando um pouco a marcação do Fluminense. O Diogo abriu pela esquerda. O Coritiba insiste pelo meio. Samuel Divide. Lá vem Sobis. A bola é do Fluminense de novo. Falta em Rafael Sobis. Sport TV. O canal campeão. Fiat. Vem com quem mais entende de rua. Daqui a pouquinho para você. O nosso intervalo campeão. As notícias da seleção brasileira. Vem aí. A Copa das Confederações. E a mais completa cobertura da TV brasileira nos canais Sport TV em alta definição para você. David. Diogo. Rafinha. De novo ele vem para a entrada da grande área. De novo ele facilita a marcação. Reiner. Se atrapalha com a bola. Urso. Leandro Almeida. Gil. Robinho. David. Perdeu para o Gun. Está jogando o Diguinho. O Diguinho joga no lugar de Jean. O Fluminense tem três jogadores na seleção brasileira. Diego Cavalieri, Jean e Fred. Wellington Silva. Tentou passar. Acabou perdendo a bola para o Diogo. O acidente deu falta. O Wellington tentou passar no meio do Diogo. O Juiz deu falta. Nós vamos caminhando para o fim do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, o nosso intervalo campeão. Felipe Diniz traz, direto de Goiânia, as notícias da seleção do Brasil. O Fluminense está ponderando ali com o Juiz, que tentou passar no meio da marcação. O Juiz é muito confuso. Wagner na cobrança. Vai ser um bom momento para o Fluminense no jogo aéreo. Wagner faz o cruzamento. Bola fechada para o Samuel. Vanderlei tira. Sobra do Fluminense. Esse é Edinho. Ausência do Fred. Ele é o capitão. Passe errado para o Carlinhos. Sobra do Edinho mais uma vez. Aos 45, o Juiz termina o primeiro tempo. Sem nenhum acréscimo. Acaba o primeiro tempo aqui em Curitiba. O Curitiba fez o primeiro lindo gol do Robinho. Numa jogada espetacular do Alex. E o Fluminense botou. Veja, olha o passe do Alex. No meio da zaga, ele achou livre o Robinho. 1 a 0 para o Curitiba. Robinho. Depois o Fluminense empatou no jogo aéreo. Vibração aí do Marquinhos. Robinho comemorando. E no cruzamento. Carlinhos na primeira trave empatou o jogo. Fim de primeiro tempo. Aí o empate do Fluminense. 1 para o Curitiba. 1 para o Fluminense. Nós estamos no nosso intervalo campeão. Carlinhos abraça a Belbraga. O torcedor do Curitiba na expectativa. Quem vencer hoje será líder do campeonato. Os dois times vão deixar o campo. Rafael, ouvi aqui o autor do gol do Fluminense, Carlinhos. O que você achou do primeiro tempo? Como o time jogou para você? Acho que nosso time demorou um pouquinho para perceber que dava para tocar bola. Que dava para fazer as jogadas. E aí, infelizmente, tomamos o gol. Mas depois o time cresceu. Buscou empate. Uma jogada que o Abel nos cobra muito. Conseguimos fazer o gol. Mas acho que pode ser um pouquinho melhor para a gente arrancar os três pontos daqui. Obrigado, Carlinhos. O autor do gol do Fluminense. Volto com você, Luiz. Luiz. Por outro ângulo, o gol do Fluminense. O gol de Carlinhos. Nádia. Chegar aqui no Robinho. Robinho, o time começou bem o primeiro tempo. O gol desequilibrou um pouco. Desestabilizou a equipe que voltou a errar passes? Não. É porque a equipe do Fluminense tem muita qualidade. Então, eles marcam bastante e sabem jogar. Se der um pouquinho de espaço, eles desequilibram. Como o Alex desequilibrou no passe. Então, a gente tem que marcar um pouco mais que a gente vai fazer o segundo. Está aí o Robinho, Luiz. Olha só o passe que o Alex deu para o Robinho. Você reviu os gols. Ouviu os autores. Curitiba fez 1x0. O Fluminense empatou. Daqui a pouquinho, o Lédio Carmona analisa para você os melhores momentos do primeiro tempo aqui em Curitiba. Se tivermos vencedor, teremos um novo líder no Brasileirão. No momento, o Cruzeiro está secando. O Cruzeiro está gostando do empate. O Cruzeiro é o líder. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já as notícias da Seleção Brasileira que se prepara para a Copa das Confederações. Sport TV, o canal campeão. Curitiba sem modificações. O Fluminense também, Luiz. Estou aqui ao lado do Rafael Sobbs, artilheiro do Fluminense na temporada até o momento, com 7 gols. A Bel aproveitou que você estava aqui pertinho dele e conversou muito com você no primeiro tempo. O que ele pediu e o que ele pediu no intervalo agora também? Eu acho que aquelas coisas do primeiro tempo eram mais questão para encaixar a marcação, né? Porque demoramos, demoramos para encaixar, para entrar no jogo. A partir daí acertamos, acabamos primeiro ter o melhor. E no intervalo ele falou para a gente manter, claro, tentar melhorar, corrigir o que fizemos de errado e tentar vencer o jogo. O empate aqui é um bom resultado? Depende da circunstância. Até agora está um jogo muito igual. Vamos ver como vai ser esse segundo tempo. Aí depois a gente lamenta ou agradece. Obrigado, Rafael. Volto com você, Luiz. Essa finalização foi boa, né? Depois a gente lamenta ou agradece. Não, mas aí tem razão. Depende das circunstâncias. A princípio é um bom resultado para o Fluminense, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer agora no segundo tempo. Saída no segundo tempo é do Curitiba. Você viu mais uma vez o Ricardo Perno. O juizão começou enrolado nos primeiros 10 minutos e depois deu uma acalmada, né, Lerdi? Deu, mas ele é muito inseguro. Ele é muito enrolado. Não me convence. Começa o segundo tempo com a saída do Curitiba. Vou ser ligado nas emoções do Campeonato Brasileiro. Robinho toca. David. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Esse é Vitor Ferraz. Gil faz a ultrapassagem pela direita. Vitor viu. Toca com o Gil. David pede o cruzamento. Alex também. Carlinhos para frente. Samuel. Rainer. Gun. O Wellington Silva. Volta aqui atrás. Volta no boom. E o último toque nitidamente. Tô, Didinho, que fica reclamando. Tá maluco não, Didinho? E aí, Lerdi? Tá maluco ou não tá maluco? Pareceu até um desvio ali no jogador do Curitiba. Então, então a reclamação pode proceder. Tá bom. Ombro e Curitiba. Um pro Fluminense. Alex. Jogo. Igual. Igual. Alex, muito ídolo da Curitiba. Que drible, que drible. Que jogada espetacular. Diogo. 35 anos, evidentemente, sem a mesma mobilidade. Mas olha a caneta que ele deu no Wellington Silva entre as pernas do Wellington. Wellington, cadê a bola, Wellington? Que jogadaça. A fim. Passa na primeira jogada. Você ouviu o Abel gritando. Sem falta. Não adiantou. Foi falta. Falta do Didinho. Falta a favor do Curitiba de Alex. Alex começou a carreira aqui no Curitiba. Fez a opção, apesar de ter outras propostas, fez a opção de colocar o futebol brasileiro com a camisa 10 do Curitiba. O cruzamento, bola fechada. Que bola perigosa. Passou na frente do David. Tiro de Beto apenas para o Ricardo Pernas. Não, tá dando tudo. David veio de trás. Sem desvio, provavelmente, ele marcaria o gol. O Alex já disse que tinha 12 equipes de futebol brasileiro atrás dele. Mais forte, Cruzeiro, Palmeiras e, claro, Curitiba. Foram times que ele jogou. É quase a Série A inteira. Faltam oito. Mas faz sentido, né? Um jogador como ele é errado. Bola tocada para Wagner. Gun recuperou a posição de titular, barrando o Leandro José Belhais. Quem está no banco hoje é ele, Velton. Edinho. Carlinhos. Wagner. De costas para a marcação. Girou. Acabou sendo desarmado. Gil. Urso. David. Impedido. Estava voltando o David. Estava um pouco à frente. Três minutos no segundo tempo. Edinho tem a bola dominada. Lançamento do Edinho para ninguém. Sport TV, o canal campeão. Brahma. Imagina a festa. E lá vem Fluminense de novo. Sobes. Diguinho. Chamando Carlinhos pela esquerda. Rafael Sobes. Domina na entrada da área. Busca a melhor opção. Se apresenta para a tabela. Carlinhos de primeira. Sobes vem atrás da bola. Ela fica com o jogador do Fluminense. Ainda Rafael Sobes. Pisa na bola. Protege. Usa o corpo. Carlinhos. Com. Triplando o dois. Faz o lançamento. Samuel de costas para a marcação. Wagner. Diguinho na entrada da área. Vem para o lado. Tenta voltar o lance. Diguinho voltou a jogar. Dá a bola dele mais uma vez. Rafael Sobes. Condição legal. Carro bateu para o gol. É escanteio. Vanderlei defendeu. O Diguinho acabou dando sorte no lance. E o Sobes é um jogador que finaliza muito bem com as duas pernas. Não tem medo de chutar, né? Não tem medo de arriscar o chute agora, né? Ainda tem esse ponto a fazer. Sobes batendo o escanteio. A bola vem na entrada da pequena área. O toque do Carlinhos. Passou pelo Digão. O torcedor do Coritiba não está gostando do que está vendo. Tiro de meta. De novo a jogada do Carlinhos na primeira traga. Bola para o Rafinha do jeito que ele gosta. Entortou o gol. Rafinha faz o toque no meio. Olha o Alex. Olha o gol. Berna. Berna com o Berna. Defendeu o Ricardo Berna. Uma defesaça do Berna. Alex ficou cara a cara. A bola veio para o pé direito que não é o melhor. Berna salvou o Fluminense. O Rafinha deixou o Alex na cara do gol. Defendeu com o pé Ricardo Berna. O passe foi muito bom do Rafinha. A conclusão do Alex não foi legal, não. Pé direito. A bola saiu mascada. Não pegou exatamente como ele queria. Foi ótima a defesa do Ricardo Berna. Mas a conclusão facilitou um pouco. Falei que o Ricardo Berna tem sondagens do Vitória e do Vasco. Seria titular nesse time, Sledge? Seria no Vasco com certeza. O Vitória eu acho o Wilson goleiro do Vitória e um bom goleiro. E tem o Deola, né? O Deola só... Daqui a três meses. Daqui a três meses. Eu acho que o Vitória não precisa de outro goleiro, sinceramente. O Vasco eu acho que seria titular sim. Faltam o Wellington Silva. Pegou firme ali o Diogo. Chico se posiciona. Você ligado no Sport TV acompanhando em alta definição. Coritiba 1, Fluminense também. Wagner na cobrança. Bola fechada. E o Fluminense tem mais um escanteio. Essa bola parada do Fluminense é um perigo. É muito bem treinada, né? O último adversário normalmente fica muito tenso. Sabe que tem qualidade na bola parada. O Curitiba se vira como pode. Mas sempre vem com muito perigo. Sobe e se posiciona. Vanderlei preocupado. É escanteio para o Fluminense. Wagner tentou fechado mais uma vez. Terceira cobrança fechada do Wagner. Agora ficou muito fácil para o Vanderlei. David. Curitiba tenta botar velocidade. Júnior Urso. Gil. Júnior Urso. Curitiba levava vantagem. Falta no Gil. Houve falta do Carlinhos. Ele empurra. Mas a bola sobra com o Júnior Urso. Leandro Almeida. Tocando com o Chico. Diogo. Rafinha. Falta do Wellington empurrando. Terceira segundo Rafinha. Empurrão claro. Alex vem para a cobrança. Os zagueiros vão tentar a cabeçada. Leandro Almeida e Chico vão para a grande área. Cobrança de Alex. Falta a fechada. Ricardo Berna sai. Solta e volta. Veja aí a bola escapou. Você viu que a bola estava úmida, molhada. Tinha muita crema ali na bola. Sereno da noite aqui de Curitiba. O Fluminense tem 30 jogos no ano com 16 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Lembrando que quando foi campeão brasileiro ano passado, com 3 rodadas de antecedência, o Fluminense tinha perdido apenas 2 jogos em 35 rodadas. E até o momento o Fluminense está invicto no campeonato. Aliás, confronto de invictos hoje. Gil. Perra o passe irritando o torcedor do Curitiba. Gun. Recuando com o Ricardo Berna. O Curitiba só perdeu 3 jogos no ano. 3 jogos. Perdeu para o Paraná, para o Atlético Paranaense, para o Nacional de Manaus. O resultado desastroso. 4 a 1 no jogo de ida pela Copa do Brasil. A vitória de 1 a 0 aqui no Couto Pereira acabou eliminando o Curitiba. Eliminação muito precoce do Curitiba na Copa do Brasil. Lembrando que o Curitiba nos dois anos anteriores chegou à decisão da Copa do Brasil. Wellington. Boa bola, tocada no meio. Lá vem o Fluminense. Samuel. Briga. Usa o corpo. É o Wellington Silva pedindo. Samuel faz o cruzamento. Boa bola para o Rainer. Soltou uma bomba. Rainer marcou o gol do Fluminense em Assunção contra o Olímpia. E quase fez um gol aqui. Lembrando que o Rainer ficou 83 jogos sem fazer gol. Belo lance, né? Fez o giro muito rápido em cima do Chico. A defesa do Vanderlei é melhor ainda. E o Couto Pereira que recebe um público bom, muito bom. Está quase calado. O torcedor não está gostando da atuação do Curitiba. Descanteio para o Fluminense. Cobrança na entrada da pequena área. Vanderlei tirou. Diogo. Sobra de Júnior Urso. Lá vem o Curitiba. Passe errado. Wellington faz o corte. Mas ainda cabe. Passa errado de novo para o Diogo. Falta no Rainer. Rainer. Fez o desame. O Rainer é tão rápido. Que às vezes ele sofre a falta. Não há nem a intenção de atingi-lo. Você vê, ele concluiu aquele lance há um minuto. Do lado direito. Ele já estava recebendo a falta agora na defesa no lado esquerdo. Ele participa demais do jogo. Ele é muito importante. O torcedor às vezes pega no pé dele. A própria mídia. Mas eu achei que é um jogador muito. Com muita qualidade. O LED hoje ele virou o xodó da torcida. O torcedor às vezes pega no pé, que ele não conclui bem. Mas eu acho que até nesse aspecto ele tem evoluído. Para você que não acompanhou o campeonato carioca, o Rainer, nessa situação de estar 83 jogos sem marcar, ele perdeu dois pênaltis. O Fluminense colocou o Rainer duas vezes para bater pênaltis. E acabou acabando com o jejum, com o gol sem querer contra o jejum. O Brasil faz seu último teste antes da Copa das Confederações contra a França. O Esporte TV, claro, vai mostrar esse jogão para você, Brasil e França, direto de Porto Alegre, domingo, a partir de 3h15 da tarde. Nádia? Modificação na equipe do Curitiba. Sai o volante Gil com a 8, entra a Almeida, que também joga como segundo volante o argentino Bottinelli com a 18. Até segundo técnico Marquinhos Santos. O Bottinelli, depois da parada para a Copa das Confederações, deve ser titular com a camisa do Curitiba. É uma substituição corajosa no Marquinhos Santos. Ele vai aumentar o poder ofensivo do Curitiba, evidentemente, tirando um volante, um segundo volante como o Gil, para a entrada do jogador de criação como o Bottinelli. Mas a marcação vai ficar toda a cargo do Júnior Urso, que continua mal no jogo. Melhorou um pouquinho o posicionamento no segundo tempo, mas ainda não é um volante confiável em mim. Wagner apanhou da bola. Lembrando que o Bottinelli está voltando de uma lesão, de uma fratura no tornozelo. E o Marquinhos disse o seguinte, que ele está mancando nas jogadas de muita velocidade. Quando tem que dar um pique, ele está puxando a perna. Ainda está mancando da perna esquerda. Isso, até o Marquinhos tentou durante a semana. Começou o treinamento coletivo com o Bottinelli como titular, mas nesse treinamento ele viu exatamente isso que você falou, Luiz. Por isso que ele disse que o Bottinelli só deve ser titular pelo Curitiba depois da parada para a Copa das Confederações. Edinho. Diguinho. Sobe. Carlinhos. Está sentindo aí o Edinho. Parece que caiu de mau jeito, parece que está com problema para respirar. Ele cai de costas. Parece que tem dificuldades para respirar o Edinho. Sente ali a lombar. Vai sendo atendido aí o capitão do Fluminense, Edinho. 14 minutos no segundo tempo, daqui a pouquinho no Sport TV News, as entrevistas, os vestiários ao vivo aqui de Curitiba. E todas as informações da seleção brasileira com a apresentação de Carlos Eduardo Lino. Sport TV, o canal campeão. Vivo, seleção, cobertura, qualidade e torcida, tem tudo aqui. Veja aí o torcedor tentando empurrar o Curitiba. E aí a pequena torcida do Fluminense. Vai fazer dois anos no comando do Fluminense. Nessa volta do Adel, como treinador do Fluminense, foi treinador do Fluminense em 2005. Foi jogador do próprio Fluminense, criado pelo Fluminense. Aliás, uma demonstração, Lédio, de uma mudança de cultura. Um técnico eliminado na Libertadores, que perdeu o Campeonato Carioca, perdeu o turno do Campeonato Carioca, não chegou à decisão do Campeonato, com o elenco muito caro e o Fluminense mantém a Belbrada. Perdeu dois no Fluminense. Não conseguiu o título inédito, mas conseguiu ser campeão brasileiro, ganhou o Campeonato Carioca no ano passado, tem uma estabilidade no grupo. Vale a pena. Boa bola para o Wellington. Reiner abriu, boa bola na direita. Wellington Silva. Perdeu para o Bottinelli, ali o Bottinelli fez a proteção, o Chico mandou para frente. Rafinha. Passe na fogueira, passe errado. Vem a Diguinho para o Fluminense. Reiner se desloca, pede, ótima bola do Diguinho. Para o Reiner, na linha de fundo. Prendeu, conseguiu o cruzamento. A bola chegou no Carlinhos, para fora! Para fora, finalização de Carlinhos em outra grande jogada do Reiner. Está jogando muito bem o segundo tempo, Reiner. Está no lucro para o Curitiba. O Fluminense começou a coar no segundo tempo, foi adiantando a marcação, foi jogando no erro do Curitiba e nesse momento domina o jogo. Vai perdendo o gol. São três finalizações do Curitiba no jogo, agora onze do Fluminense. O Fluminense volta a controlar a partida. E, Lédio, a gente mostrou esse número no primeiro tempo. O Fluminense tinha seis e o Curitiba três. De lá para cá, o Fluminense conseguiu outras cinco finalizações e o Curitiba não finalizou. Tivemos, sim, uma finalização do Alex, aquela defesa do Berra. Perdão, tivemos a finalização do Alex. Leandro Almeida, recuando para a Vanderlei. Você ligado no Sport TV acompanhando um para o Curitiba, um para o Fluminense. Chico. Daria o Bottinelli. Tocando com o Alex. Os dois têm que voltar para buscar a bola, o Bottinelli e o Alex. O Fluminense está com a marcação muito bem encaixada, né? O Curitiba não tem espaço para jogar. Rafinha. A torcida vai à loucura, o Rafinha também. O juiz da apenas lateral. Veja aí de novo o lance. O torcedor está dizendo que ele é maluco. Diogo. Tenta a jogada de linha de fundo. David se desloca. Dezoito minutos, segundo tempo de jogo aqui em Curitiba. Um a um. Bottinelli. Ano passado, Bottinelli fez um jogaço contra o Fluminense no primeiro turno com a camisa do Flamengo. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Só voltando um pouquinho no tempo em 2011. Lá vem Carlinhos. Lá vem o Fluminense no contra-ataque. Carlinhos tentou passar no meio de dois. Foi na bola, foi na boa, Leandro Almeida. Bottinelli. Vitor Ferraz. Júnior Urso. De novo Vitor Ferraz. Urso. A bola vem passando de pé em pé. David na entrada da grande área. Não dominou. Perdeu para o GUM. Diguinho. Sai para o jogo o Fluminense. Samuel pede e recebe. Levou uma trombada ali. Tem lançamento. Sobe. Escondição legal. O contra-ataque do Fluminense é perigoso. O GUM pediu. Rafael Sobens ajeitou. Puxou para o meio. Bateu para o gol. A bola não chega no gol do Vanderlei. A sobra do Fluminense mais uma vez. Com o Wagner pela esquerda. Cortou para o meio. Belo lance do Wagner. Tem cruzamento na direção do GUM. Ele mata no peito. Tenta a finalização. É tiro de meta apenas. Lédio. O Fluminense tomou o gol. Você disse que melhorou. Diz que domina o jogo. O Fluminense faz uma das melhores atuações do ano, Lédio. Joga muito bem. Joga com tranquilidade. Com a marcação bem encaixada. Adiantada. Impedindo o bom time do Curitiba de jogar. Diminuindo os seus espaços. Não é fácil jogar aqui no Couto Pereira. A pressão é forte. O time está mentalmente bem estabilizado. Tranquilo em campo. O Curitiba sente. Sente muitos erros de passe. Sente muito essa boa atuação do Fluminense. Força o espaço e não consegue dar sequência de jogada. Pode até fazer o gol daqui a pouquinho. Mas não merece nesse momento. O Fluminense tem o controle do jogo. Tentem porrar o time e a torcida. Daqui a pouco o Abel vai fazer a primeira mexida no Fluminense, Rafael. Isso mesmo. Tiago Neves está conversando com ele aqui. Daqui a pouco a gente vai saber quem vai sair. Samuel participou pouco do jogo, Lédio. Será que sai Samuel? Eu tiraria o Samuel. Porém, o Rafael Sobbs como centroavante. Mais centralizado, entraria com o Tiago Neves. Eu faria isso. Sobbs. Edinho. Carlinhos. Eu lembro mais uma vez. Se tivermos um vencedor hoje, esse vencedor será líder do Campeonato Brasileiro. Rainer tenta. Diguinho. Rafinha. Daí para Diogo. Está mais para o Wellington Silva do que para o Rafinha. Sport TV, o canal campeão. Caixa. Mais de 60 mil pontos de atendimento. Saindo realmente Samuel. Thiago Neves revelado pelo futebol paranaense. Começou no Paranaclube. Você ligado no Sport TV acompanhando o Campeonato Brasileiro, onde tivemos nove partidas. Jogo isolado nessa quinta-feira. Na sexta-feira, o Sport TV terá uma super cobertura das eliminatórias para a Copa. Um dos grandes jogos será Argentina e Colômbia, direto de Buenos Aires. Com a equipe do canal campeão presente, Argentina e Colômbia, 6h45 no Sport TV. Carlinhos. Coritiba erra mais um passe. Tentativa para o Heine. Wagner. Heine. Falta do Robinho. Abel e Marquinhos. Marquinhos dando uma olhada para o banco, procurando alguém para, talvez, fazer uma substituição. E a falta em cima do Heine, cometida pelo Robinho. Rafael Sobbs. Trazendo com ele a marcação do Vitor Ferraz. Pisa, prende, erra o passe para o Heine no meio. Vitor com a marcação do Sobbs. Eu, se fosse o Marquinhos, eu restabeleceria a marcação no meio-campo, oria o Willian no jogo, tiraria o Robinho. O Fluminense está sobrando no meio-campo. Sempre com alguém na sobra. Por quê? Porque o time do Curitiba, com o Botinério no lugar do Gil, só tem, mesmo na marcação, o Júnior Urso. Como a gente já disse, não está bem no jogo. O Wellington Silva faz o cruzamento, está fechada, está fácil para o Vanderlei. O Curitiba fez 15 jogos no ano aqui no Colto Pereira, só perdeu por 3x2 para o Paraná, na quinta rodada do retorno do Campeonato Paranaense. Foram 12 vitórias em 15 jogos. Carlinhos. Heine. Carlinhos. Wagner. Vai para Carlinhos. Troca passes o Fluminense. Tenta ficar com a bola dominada. Wagner. Falta no Wagner. O daqui a pouco Everton Costa no Curitiba. Voltando de longa inatividade. Nove meses. Chegou a treinar no time titular, substituindo, seria um dos substitutos cotados para substituir o David. O Arthur era o outro, mas está muito tempo parado. Acabou! Gun. Edinho. Wellington Silva. Na meia lua, no drible. Bonito lance. Wellington. Tenta mais um drible e cai, não houve nada. Bottinelli. Olha o Heiner ganhando mais uma. Heiner faz o toque. Wellington Silva. Proteção para a saída do Vanderlei. Passa no fogo do Bottinelli. O Curitiba está perdido. O torcedor vai se irritando. O Curitiba não consegue jogar. Agora sai no chutão com o Vanderlei. Posse de bola do Fluminense mais uma vez. De quinto. O Fluminense fazendo seu terceiro jogo no Campeonato Brasileiro. O Curitiba na sua quarta partida. O Curitiba venceu o Atlético no último minuto. Depois, dois empates. Edinho. Por enquanto, um para o Curitiba, um para o Fluminense. Impressiona no Fluminense, que vem de uma traumática eliminação na Libertadores. O time não sentiu, né? Ganhou bem no Criciú. Um time chato, um time que não está passando o campeonato. E hoje faz um ótimo jogo aqui no Porto Peleiro. Diquinho. Ilédio com três jogadores na seleção brasileira, com o Deco suspenso. Exatamente. Muita personalidade. Não sentiu ele no nosso. Wellington Silva. Tocou para o Thiago Neves na linha de fundo. Thiago, a direita não é a boa. Brigou com a bola. Ficou feio agora. Esporte V, o canal campeão. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no ingresso do futebol. Lédio Carmona. Fica o meio campo do Curitiba. Ele vai deixar, tirou o Júnior Urso para botar o Everton Costa, né? Então ele começou com dois volantes, agora não tem nenhum. Ele vai deixar o Robinho mais atrás no trabalho de marcação. Está arriscando tudo, Marquinhos. Só como curiosidade mesmo, hoje é aniversário do William que está no banco. Curitiba já fez duas mexidas, tirou os dois homens de marcação, Júnior Urso e Gil. O Robinho fica mais atrás agora. A tentativa do Rainer pela esquerda. Ele vai prender os laterais e vai tentar sair para o jogo. Com o Alex, com o Rafinha, com o David, com o Everton Costa e também com o Botinelli. Vamos ver. Dicão, tocando com o Ricardo Berna. O Ricardo Berna saiu do América Mineiro para o Fluminense em 2005. Everton Costa, tocando com o David. Tentou uma devolução. A bola para no Dicão. Fica com o Fluminense. Passe errado do Dicão para o Rainer. Domingo tem seleção brasileira. 3 e 15. O Brasil se preparando para a Copa das Guardações direto do Porto Alegre. Brasil e França. Daqui a pouquinho no Sport TV News, Bolt perdeu. E o Wilson Bolt foi derrotado. Um pouco no Sport TV News, com o Carlos Eduardo Lima. Um Coritiba, um Fluminense. Alex batendo falta para o Coritiba. David, Chico, Leandro Almeida. Todo mundo esperando o cruzamento. Quem sabe no jogo aéreo para o time do Marquinhos. Cruzamento na direção do David. Menso, o gol de cabeça. Sobrando o Rafinha. Bola errada. Bola para Carlinhos. Chutão para frente. Bola até em altura. Vitor Ferraz. E o recuo de longe para Vanderlei. Está jogando de forma arriscada. A bola do Fluminense mais uma vez. O torcedor do Coritiba está cada vez mais tenso aqui embaixo da nossa cabine. Nervoso, não está gostando do que está vendo. Está mais para o Diguinho. Esse é Diogo. O que tal a estreia do Diogo? Acho que foi uma estreia razoável para a boa. Principalmente no primeiro tempo. Quando teve mais espaço. Agora não. Agora o Marquinhos segurou o Diogo. Segurou o Vitor Ferraz. Só vão subir na bola. Alex. Buscando o jogo aqui atrás. Robinho voltou com o Chico. Que chamou o Leandro Almeida. Quase 29 minutos no segundo tempo. O Coritiba saiu na frente. Fez um bonito gol com o Robinho. Um grande passo do Alex. O Fluminense empatou com o Carlinhos de cabeça. O Wellington Silva. Ele queria fazer outra coisa. Pegou na parte externa do pé. Ele ia dar um chitão, né? Para descobrir. Eberton Costa. Volta a jogada. Volta o lance. O Curitiba tenta ficar com a bola dominada. O Fluminense se fecha na defesa. Leandro Almeida abrindo na esquerda. Diogo. Rafael Sobbs na marcação. É, Sobbs. Aí você ganha muito detalhe. O jogador do Fluminense tentou de giro. Bum. Tiquinho. Posso de bola para o Curitiba. A Belão não gostou, não. Robinho. Canta, canta alto. Canta bonito. A torcida do Curitiba empurrando o time. David Bobol na frente. Carlinhos faz o domínio para o Fluminense. Sport TV. O canal campeão. Dove Mancare protege sem irritar sua pele. Daqui a pouquinho o Carlos Eduardo Lino apresenta no Sport TV News as entrevistas. aqui do Couto Pereira. Rainer. Girou, botou na frente. Quando faz isso ser difícil segurar o Rainer. Chegou ali na disputa com ele o Everton Costa. E a posse de bola é para o Fluminense. O que ele deu? Deu lateral. E pareceu o último toque do Rainer. Carlinhos. Sobe. No peito. Para trás. Tiago Neves. Wellington Silva. Cruzamento. E apenas posse de bola para o Curitiba. Ajeitou com o braço ali o Tiago Neves. Falta a favor do Curitiba. Curitiba campeão brasileiro de 85. Foi a primeira equipe. Fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. A ganhar o título. O Atlético foi campeão em 71. Aquele Curitiba do Rafael, do Dida, do Índio, do Lela. Campeão brasileiro de 85. Falta a favor do Fluminense. Cartão amarelo para Dario Bottinelli. Bottinelli chega ali sem bola no Wagner. Wagner também já tinha devolvido a bola há muito tempo. Amarelo para o argentino Dario Bottinelli. Adel Braga, campeão brasileiro do ano passado com o Fluminense. Campeão mundial, campeão da Libertadores com o Internacional. Chegamos a 32. Segundo tempo, Didão, chutão para frente. Leandro Almeida de primeira. Fica fácil para Ricardo Dernan. E o título de meta para o Fluminense. Sport TV, o canal campeão. Fiat, vem com quem mais entende de rua. Carlinhos, uma tocada para trás. Vanderlei antes do Sobis. Tome chutão para frente. Esse é Rafinha. Diogo passou e recebeu. Boa bola no meio. Dario Bottinelli com a marcação do Diguinho. Alex, Rafinha. Dividiu, perdeu. Bola errada do Wagner para o Thiago Neves. Chico. Robinho. Bonito drible, bonita jogada. Abrando mais uma vez, se um time vencer, teremos um novo líder e temos 3 contra 3. Lá vem o Fluminense. Rafael Sobis bateu para o gol, para fora. Perde, sobe, cara a cara com o Vanderlei. Era um 3 contra 3. Era o contra-ataque que o Fluminense queria. E no pé do artilheiro no ano. Bateu mal, bateu por baixo da bola. Agora o contra-ataque veio da saída de bola errada do Robinho. Ele errou o passe, deu o contra-ataque e parou. Não conseguiu voltar para ajudar a defesa. Não conseguiu recompor defensivamente a defesa. Ele está esgotado fisicamente. Nesse momento, ele é o primeiro volante para o público. Virada errada, virada perigosa. E lá vem o Rafinha. Boa bola, mas o de canto é de muito boa recuperação. Wagner ganhou a dividida com o Bottinelli. Sobra do Fluminense. Wagner ficou caído. O Fluminense vem para o ataque com o Rafael Sobis. Reiner. Edinho. Wagner já vai se levantando. A bola chega no Thiago Neves. Tentou o drible e perdeu. Os times estão cansados. Tem muito espaço para contra-ataque. É só ter calma. Que as chances vão aparecer nesse final. Diguinho. Acelerou. Tocou com o Sobis. A devolução para o Diguinho. O cruzamento na direção do Thiago Neves. É escanteio. Escanteio para o campeão brasileiro. Escanteio para o Fluminense de Abel Braga. Temos 35 minutos no segundo tempo. Fluminense buscando um bicampeonato. Buscando dois títulos consecutivos. A história do Brasileirão aperecendo equipes. Venceram dois campeonatos seguidos. É escanteio para o Fluminense. Cobrança fechada na primeira trave. Tentativa do Rainer. David. Sobis. O Robinho tira. Dá uma bronca no time. Está nervoso o Robinho. A jogada dentro da grande área. Aquele agarra, agarra. Aquele empurra, empurra. Em HD. Em alta definição para você. O Fluminense coloca o menino Birubiru. Pois é, Luiz. Sai o número 22. Rainer para a entrada do 29. Birubiru. A pedidos do Abel com força total. Virou. Tranquilo. Dá a partida e dá no gol. O Wellington Silva. Esse é Edinho. Um para o Curitiba, um para o Fluminense. Lançamento para o Wellington Silva. Robinho. Que ele é de forma arriscada ali. Quase sobrou com o Rafael Sobis. O Curitiba perde a saída de jogo. Luiz. Nádia. Daqui a pouco o Willian no Curitiba. Hoje completando 24 anos. Vai sair o Robinho com a 20. Entra pelo menos um homem de marcação, Leite. O Robinho está fazendo esse papel. Ele está se matando para fazer esse papel. Mas ele não aguenta mais. Tem falta agora. Wagner derrubado. A torcida não está nada, nada satisfeita com o time do Curitiba, Leite. Não, a Curitiba realmente tem muito mais qualidade do que o jogo que mostrou hoje. A lá, o Wellington Silva e o Passinense. Bola longa demais para o Wellington Silva. Domingo tem seleção brasileira. O Brasil se preparando para a Copa das Confederações. É o último teste antes da Copa das Confederações. Brasil e França. O Sport TV mostra esse grande jogo para você. Direto do Ponto Alegre. A partir de 3 e 15 da tarde. Divino toca para o lado na disputa com o Bottinelli. Possa de bola para o Curitiba. Nós vamos caminhando para o fim do jogo. Curitiba colocou um time mais ofensivo, mas desde que colocou. Mais atacantes, mais homens de meio campo que jogam para frente. Leite não ameaçou o gol do Berna. Fica até um pouco mais com a bola, mas não consegue criar a chance. Até porque tem medo do contra-ataque. Sabe que está exposto atrás. Agora vai melhorar um pouquinho o Williams. O Williams com mais folhas. Mas é um risco. O time foi muito desequilibrado. Muito instável. Alguns momentos bons, mas muitos momentos de confusão tática, de erro de classe. Muito desestabilizado emocionalmente também. Alex faz o cruzamento. A tentativa era com o Chico. E a tiro de meta o Chico acha que tinha um escanteio. Está dizendo que o último toque foi do defensor do Fluminense. Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu. Foi do Tiquinho. Foi do Tiquinho. Foi do Tiquinho. Descantei. O Bandeira está de frente. Está dizendo Marquinhos. Mais um erro para a conta. Segundo tempo, 39 minutos. Você ligado no Sport TV acompanhando o Coletivo e Fluminense. Bum. Chegou no Alex. Tentou o drible. Uma trombadaça do Edinho. O Edinho veio de ombro no queixo do Alex. Não foi de ombro, não. Foi de cotovelo mesmo. No mínimo amarelo, né? Olha lá. Olha lá. Foi de cotovelo. Chico. Chico. Edinho. Daqui a pouquinho no Sport TV News. Heels & Bolt perde uma prova. Já, já derrota de Bolt. Você vai acompanhar com o Carlos Eduardo Lino. Wanderley. Que bola perigosa. Esse é Diogo. Bottinelli. Faz o toque no meio para o William. Vai para o Victor Ferraz. William. Bottinelli. Tiago Neves deu um carrinho. Everton Costa. Vitor Ferraz. Carlinhos na disputa com o Vitor. Everton Costa fica com a bola dominada. William. Bottinelli. Torcedor pedindo. Vira, vira. Ele chamou o Vitor Ferraz pela direita. Tem cruzamento. Olha o toque de cabeça. Rafinha estava livre. De novo, cruzamento na cabeça do Rafinha. Com 1,67 não é exatamente a jogada preferida do Rafinha. Falando em Rafinha, o sistema de som aqui do Coritiba anunciou agora há pouco a presença do Rafinha. Lateral do Bayern de Munique. O Bayern de Munique que conquistou tudo na temporada na Europa. Copa da Alemanha, UEFA Champions League. Rafinha está aqui hoje. Foi revelado pelo Coritiba. Tinha propostas para sair, mas o Bayern não quer liberar não. O Guardiola quer o Rafinha, não é mesmo? O Coritiba tentou dar uma sondada no Rafinha no final do ano, mas ele disse para esperar um pouquinho. Bola equada para a Vanderlei. Bayern da tríplice coroa. Campeão alemão da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões da UEFA Champions League. Rafinha. Não conseguiu a devolução o David. Wagner. O Fluminense acelera. Diguinho. 41, quase 42 minutos. Você ligado no Sport TV acompanhando os estantes finais. Tinha um para o Coritiba, um para o Fluminense e Thiago Neves. Bola para o Carlinhos. Ficou errada. Ficou para o Vitor Ferraz. O Birubiro entrou e ainda não tocou na bola o menino Birubiro. Está ali na marcação. Alex. Ótima bola. Alex na entrada da área do jeito que ele sabe. Bateu! Gol! É do Coritiba! Um lindo gol de Alex. Uma bola, uma pancada! Alex no fim do jogo. O ídolo comemora. 4 metros. 400 gols! Alex! Alex! 400 gols! E Alex na carreira! Uma bola linda! Espetacular! Alex! De frente para o gol! Foi em cima do Berna! Bola passou entre os braços do goleiro do Fluminense. Alex! O Coritiba está na frente de novo! 400 gols! Uma carreira brilhante do craque Alex! Lédio Carmona! Dava para o Berna chegar na bola agora. 400 gols! E o torcedor lá atrás mostra também 4 para o Alex. É o peso do craque. Tudo bem, dava para o Berna. A gente está vendo agora por trás do gol. Agora é a risca, né? Ele tem a bola e tenta o gol o tempo inteiro. Estava sumido no segundo tempo. Aproveitou a falha do Berna e parece decidir o jogo para o Curitiba. Ele já tinha dado aquele passo no primeiro tempo. E a torcida agora grita o nome do Alex. 400 gols! Alex! 400 gols na carreira! Luiz! Uma bomba! Gol de Alex! Curitiba 2x1, sim! Albel Braga ia colocar o Fábio, mas mudou depois do gol. Entrou o Felipe e saiu o número 5. Volante Edinho. Canta bonito a torcida do Curitiba! Vamos ouvir! O Alex lutou! Ótimo campeonato brasileiro. Tem um jogador como esse. 35 anos ainda em grande forma, né? Não participa do jogo inteiro, mas quando resolve participar, é espetáculável. Foi o destaque do Campeonato Paranaense. Marcou 15 gols. Foi o artilheiro da competição. Esse é o 16º gol dele só nessa temporada. Está aí Alex, o capitão revelado pela casa. O Coritiba vai saltando da 11ª colocação para a liderança. Coritiba no momento é líder do Brasileirão. Lembrando que isso nunca aconteceu na história dos pontos corridos. E vai caindo a invencibilidade do Fluminense no campeonato. Everton Costa fazendo fila, passando bonito. Tocou para o David Carlinhos. Tira. 45. Segundo tempo de jogo. Veja aí, Everton Costa chamando o David do corte do Carlinhos. Alex pede o clube da torcida. E a torcida atende. Vamos ouvir. William. Victor Ferraz. Dario Bottinelli. Passe errado. Carlinhos. Temos quase 46. Vamos para o fim do jogo. Daqui a pouquinho. As notícias da seleção brasileira no Sport TV News com o Carlos Eduardo Lino. Vira o mirro. Olha o Alex aí. Ele pede o grito da torcida. E tem outra vantagem, né? Ele é Curitiba, né? Lançamento por impedimento de Thiago Neves. Ele é torcedor do Curitiba. Ele joga, além do profissionalismo, por amor à camisa. Isso é raríssimo. Falamos agora para todo o Brasil, inclusive para o estado do Paraná. Veja a bomba do Alex. A bola passou entre os braços do Berna. Alex marcou o gol de número 400 na carreira. Alex. 400 gols. O gol de número 400 colocou o Curitiba na frente. Led num segundo tempo em que o Fluminense teve as melhores chances. Segundo tempo que o Fluminense foi melhor, né? O Curitiba riscou muito. Errou o passe demais. Conseguiu definir o jogo pelo andar da carruagem graças ao talento insuperável do Alex. Falta marcada. O torcedor festeja. Abel Braga está preocupado. Vai caindo a invencibilidade do Fluminense, que era o único time 100% no campeonato. Dois jogos e duas vitórias. Biro-biro. Passa bonito o menino Biro-biro. Faz o toque. Wagner caiu. Segue o lance. Um minuto mais promete o juiz. Tiro de meta para Vanderlei. O Curitiba vai chegando à liderança graças ao Alex. Deu o passe para o primeiro gol. Marcou o segundo. O Curitiba vai vencendo o atual campeão brasileiro. O Alex brilhou. Vai terminar o jogo. E o Brasileirão 2013 tem o Curitiba na liderança. O Curitiba é líder. Alex, 400 gols. Ele abraça Thiago Neves. E a torcida festeja e festeja demais. Alex definiu o jogo. Dois para o Curitiba. Um para o Fluminense. O Tinelli e Thiago foram companheiros no Flamengo. E o torcedor festeja a liderança. Curitiba líder do Campeonato Brasileiro. E o sorriso largo. O sorriso bonito do craque Alex. Foi um dos grandes ídolos da história do futebol turco. Brigou com o presidente. Foi dispensado de forma estranha. Ninguém entendeu a dispensa. Alex voltou para o Curitiba. 16 gols na temporada. Bem feito para o Fenerbahçe. Que perdeu o Alex. Ótimo para o Curitiba. Para o futebol brasileiro. Para o Campeonato Brasileiro. Tem um jogador desse aqui no país. Ainda em ótima fase. Em atividade. Fazendo golaços. Fazendo grandes assistências. Alex, está ele aí sendo saudado pelo torcedor do curso. E sentindo ali aquela cotovelada que tomou do Edinho. Está doendo. O torcedor vai deixando o estádio feliz. Feliz. O Curitiba é líder do Brasileirão. Luiz. Vamos escutar aqui o Carlinhos. O que aconteceu no segundo tempo? Foi uma falha esse segundo gol? O time foi bem. Criou jogadas. Teve oportunidade de gol. Mas não fizemos. E é muito difícil jogar aqui. Mas o time soube jogar. Eu acho até que o Fluminense foi melhor. Mas infelizmente saímos com a derrota. Carlinhos, depois das sondagens dessa semana. Passa-nos pela sua cabeça que esse pode ter sido o seu último gol com o Campeonato Fluminense? Olha. Primeiramente eu agradeço ao Fluminense por tudo. A minha vontade. Já expressei isso. É ficar aqui. Tenha as sondagens. Mas por enquanto não tem nada. Eu estou sendo o Fluminense. Pode ficar tranquilo. Eu jogo no Fluminense ainda. Tenho contrato até 2014. Está aí o recado do Carlinhos. Luiz. Carlinhos fez o gol do Fluminense de cabeça. Carlinhos pode ir para o Gala da Sarai. Queria uma proposta de cerca de 5 milhões de euros. Olha o Assis aí. Assis foi ídolo aqui no Paraná, no Atlético Paranaense. Grande ídolo do Fluminense. Fez o casal 20 com o Washington. Os dois saíram do Atlético para o Fluminense. Um ídolo cumprimenta o outro, né? Estava cumprimentando o Alex. A gente vai ouvir o Alex já já. 400 gols. Daqui a pouquinho a gente ouve o Alex. Olha o gol de número 400. O Digão veio dando espaço. Carlinhos correu atrás. E a bola passou entre os braços do Berna. Foi um pancadaço. Falhou o goleiro do Fluminense, Leite? Falhou. A bola... Poderia chegar na bola tranquilamente. O chute... A jogada é muito bem feita pelo Alex. O chute é fortíssimo, mas... Era uma bola defensável. 400 gols na carreira. O gol que colocou o Coritiba do capitão Alex na liderança do Campeonato Brasileiro. E o torcedor mostra ali. 4, 4, 400. 400 gols de Alex. O torcedor não para de festejar. Nádia. Deixa eu chegar aqui no Alex. O último jogador do Coritiba a sair do gramado. Primeiro eu já queria mostrar um detalhe. Ele baixou a meia. E na meia está o nome dos três filhos dele. Um menino e duas meninas. Mas Alex, a importância desse gol. Gol 400 na carreira. Que coloca o Coritiba na liderança do Campeonato Brasileiro. Contra um time que é candidatíssimo ao título. Para mim é um momento lindo, né? Porque eu voltei para isso. Para desfrutar do futebol, né? Enfrentar o time Fluminense, que é um time que tem um trabalho muito longo do Abel há muito tempo. É o campeão brasileiro. Tem jogadores de altíssima qualidade. Fazer um gol assim nos minutos finais e com uma marca dessas de 400 realmente é importantíssimo. Coritiba já venceu o Atlético Mineiro. Vence o Fluminense. Dois times que com certeza vão brigar lá em cima na tabela. Coritiba realmente pensa alto neste Campeonato Brasileiro? Pensa. A gente sempre pensou. Mas tem muito para melhorar, né? Não adianta nós nos iludirmos com os dois resultados, principalmente de Atlético e Fluminense. O jogo com o Bahia e o jogo com o Goiás foram muito difíceis. Tiveram uma característica diferente. Então tem que comemorar, porque não é todo dia que você vence dessa forma. Mas a partir de amanhã tem que focar no Náutico, que com certeza vai ser a dificuldade maior do que foi hoje. Tá aí, meio alex. Disputadíssimo agora, viu, Luiz?